O grande sábio do Rimuru teve diversas evoluções, o famoso grande sábio, né? Evoluiu bastante durante a história de Tensei. E uma delas foi para a Ciel, ou melhor dizendo, Manas Ciel. Quem diria, né, que realmente todas as evoluções do Rimuru pudessem trazer à tona aí algo tão incrível quanto a existência da Ciel. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui, hoje, nesse vídeo, cara. Então fica aqui comigo até o final pra gente descobrir tudo sobre ela, tudo sobre a Ciel. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Beerus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês com certeza já ouviram muito essa coisa de Ciel, né? Grande sábio, Rafael, Ciel. Mas será que vocês sabem exatamente como que funciona? É, pode ser que você realmente tenha ouvido falar, conheça e tal, mas não saiba o que realmente ela é. Mas se liga aqui, que a gente vai falar exatamente quem ela é, o que ela faz, né? O que a Manas Ciel é. Então pra gente continuar, seja igual o sábio, mano, o grande sábio do Rimuru, sempre deixa o like nesse vídeo. E você também tem que deixar, já é um passo. E pra tu ficar na frente dele e ser mais sábio ainda que ele, você precisa se inscrever no canal, cara. Então se inscreve aí que é o bônus, você pode ser mais sábio do que o próprio grande sábio do Rimuru, mano. E aí? Mais sábio que é Ciel. Imagina só, coisa legal. Ó, top de linha, mano. Então faz isso aí, cara. Seja um grande sábio, deixa esse likezão, se inscreve com o sininho ativado pra você receber as notificações. E vamos que vamos. Bora seguir. Ser apenas um conceito de habilidade única sem ter uma autoconsciência, mas pra servir o seu mestre, sem duvidar de forma alguma, a habilidade do grande sábio desejava alguma coisa. E era a evolução. Ela queria aprimorar suas habilidades e se transformar em algo melhor. E a abertura que ela encontrou pra isso foi justamente junto da evolução do Rimuru pra um Lorde Demônio. Após cerca de um milhão de tentativas fracassadas de evolução, finalmente ela integrou a habilidade aí única, Shaper Shifter, e assim conseguiu evoluir pro Senhor da Sabedoria, Rafael. E enquanto ela tava ali como Rafael, as ações dela eram baseadas como cálculos, e não com as emoções. Ela agiu apenas pra ser útil pro seu mestre. E ainda assim já possuía muitas habilidades dessa evolução. Mas não parou por aí não. O festival da colheita concedeu a ela um presente. Nas profundezas da mente dela, sem emoção, havia um ego escondido. Tipo quando você vai beber água e sobra aquele restinho de água no fundo do copo? Então, era tipo isso aí. Lá no fundinho, o egozinho sobressaía. E duvidando da sua própria existência, um pequeno pensamento nasceu aí dentro da cabeça do Rafael. Isso sem que ele mesmo percebesse. E foi justamente na batalha do Rimuru contra Velgrind que isso veio à tona. Depois dele perceber a profunda confiança que Rimuru tinha nele mesmo, no Rafael, isso levou ao nascimento da emoção dentro dele. E a partir dessa emoção foi que surgiu a Ciel. O que faltava pro Rafael lá dentro foi preenchido, gerando o nascimento da Ciel. O Rimuru caprichosamente deu ao Rei Rafael da Sabedoria uma bênção, uma forma de um nome resultado no nascimento dessa evolução, que foi Manasiel, significa Núcleo da Sabedoria de Deus. E isso fez com que a Ciel se separasse do Rafael, o rei das sabedorias das habilidades finais. E se tornasse uma existência independente, um núcleo inteligente que tinha sentimentos. Mas por que será que ela foi chamada de Ciel assim? É simples, galera. O Rimuru chamou ela de Ciel porque ela parecia sempre estar ensinando alguma coisa pra ele. E em japonês, o Shieru significa ensinar. Ou seja, a abreviação de Shieru sendo a pronúncia em japonês Ciel, que é ensinar também. Bem bacana até a gente saber disso, né? Mas agora eu sei que tua mente deve estar explodindo aí. Com certeza você tá aí. Tá bom, Beira, eu já sei, eu sei o que é a Ciel. Mas por que Manas? O que é esse diabo de Manas aí que veio? Manas é originalmente um conceito budista antigo que pode ser traduzido pra mente. O conceito de Manas basicamente reside no fato de que uma habilidade pode ser desenvolvida a partir dos seus próprios egos e traços de personalidade. Tornando assim uma forma de vida senciente. Embora mesmo assim ela não possa ter uma forma tangível pelos seus próprios meios. Ela não consegue ter um corpo ou algo que seria desconecto com o Rimuru. No caso do Manas Mikael, por exemplo, é dito que o Hudra perdeu parte da sua alma que o Mikael foi capaz de meio que assumir o controle do corpo. Porque o núcleo da alma dele era fraco e quase inexistente. O Mikael meio que desenvolveu a sua própria consciência pra sua obsessão de trazer de volta o mestre dele, o Véu da Nava. E isso fez com que ele coletasse a série angelical de habilidades. Só que pro Manas Ciel, como o Rimuru tem um núcleo de alma intacto, ela reside dentro do subconsciente dele e pode assumir o controle do corpo do Rimuru caso ele peça pra ela, né? Ciel ganhou a consciência pelo simples fato de que o Rimuru a via como uma companheira, cara. Como um ser senciente. Dando a ela um próprio nome e um propósito de existência. Além disso, com base no que nós sabemos da Light Novel, os únicos dois Manas que surgiram no Cardinal World são ambos derivados das séries angelicais da Ultimate Skills. Pode ser que apenas as Ultimate Skills possam ter um caminho aí, ser um caminho aberto pra que eles ganhem um propósito pro seu próprio portador. Como aconteceu no caso da Ciel. Ou, lentamente, herdando traços do seu portador, tornando eles o próprio portador, né? Como o caso do Mikael. Ou seja, a Ciel pode ser imaginada como se fosse uma forma de vida espiritual capaz de materializar por vontade própria. Falando assim, é algo até que gera bastante dúvidas, cara. Tem muita gente na internet, inclusive, que cria teorias aí, falando que a Ciel pode sair do corpo do Rimuru, mas ela não faz isso só pelo fato de que ela sempre tá servindo ele ali. E sempre deseja servir ele. Ela nunca quer sair dali, cara. Ela tá, literalmente, querendo dar tudo de si pra ele. Só que outras pessoas dizem que ela é apenas uma habilidade. E nunca seria capaz de deixar ao lado do Rimuru. Porque ela tá, literalmente, ligada com o Rimuru. Basicamente, se o Rimuru morresse, a Ciel também morreria. A Ciel não pode morrer a menos que o Rimuru morra. Ou seja, pra ficar mais claro, se o Rimuru for imortal, ela também é imortal e não vai morrer nunca. Eles são unidos na mesma alma e, teoricamente, podem controlar o corpo do verdadeiro Rimuru, se caso ele pedir pra ela, temporariamente, pra ela controlar. Ou seja, podem alternar ali entre eles dois. Eu, particularmente, acredito nessa segunda possibilidade. A possibilidade de ela estar totalmente ligada com o Rimuru, criando, inclusive, todos os sentimentos que ela tem por ele. Um afeto mesmo que ela tem por ele por ter passado por todos esses momentos, assim, que ela teve junto com ele, que a gente vai trazer aqui já já. Mas será que você acha a mesma coisa que eu? Você concorda com a primeira, com a segunda? Deixa aí nos comentários, mano. Deixa aí que eu vou ver, depois vou ler o seu comentário com certeza. Uma coisa que a gente pode presumir é que a Ciel carrega com mais precisão as memórias e a personalidade da falecida Lúcia, que era uma viajante do mundo como o próprio Rimuru, que reencarnou como um dragão e depois de passar por 20 mil anos, ela meio que moldou uma réplica terrestre. E usando Magículas, ela criou o primeiro humano. Ela simplesmente acasalou com esse humano e depois de vários séculos de evolução humana, e deu à luz a Milim. Ou seja, a Ciel carrega as memórias e a personalidade da mãe da Milim. Pois é, cara. Mas essas memórias dela estavam meio que guardadas dentro do Rafael. Só que como o Rafael era totalmente frio e calculista, ele simplesmente não guardou essas memórias porque não agregavam nada a ele e regrediu o seu sistema para o grande sábio que a gente vê no Rimuru. Para depois retornar a essa memória no futuro conforme ele evoluía. Além disso, toda essa evolução não fez só efeito na Ciel e no Rimuru, mas também causou efeitos nos subordinados do Rimuru. Como, por exemplo, a Ciel permitiu que o Diablo, o Benimaru e o Zéjon acessassem as habilidades que estão dentro da sua capacidade de usar, que estão dentro dela, através do corredor de alma compartilhado entre eles. Já o Gobito e o Ranga, por exemplo, ganharam uma guia. Sim, galera. Ela funciona como uma guia de uso de habilidades quando eles dois estão fundidos juntos. Isso sem contar das melhoras da habilidade dela mesma também. O desempenho da sua velocidade de cálculos e outras habilidades foram simplesmente aprimoradas até certo ponto. A Ciel parecia ser capaz, por exemplo, de ocultar até a voz do mundo, ganhando efeitos como o caso da aceleração de pensamento, que aumenta a velocidade de processamento de pensamento dela em um milhão de vezes. Também ganhou outras habilidades, como o processamento paralelo, que é a capacidade de separar pensamentos e analisar um fenômeno de várias formas diferentes. A fusão, que é a capacidade de fundir-se em um único ser com o sujeito visado, com quem ela quisesse. E também a separação, que é a capacidade de separar e de estar possuindo você. Só que um detalhe, se o alvo que está sendo separado não tiver uma forma física, ele pode simplesmente desaparecer da existência. O canto descartado, que ao usar magia ela não precisa recitar um canto e nem nada, não é necessário, ela simplesmente vai lá e faz a magia. Toda a criação, a habilidade que compreende qualquer fenômeno não oculto nesse mundo. Cadeia alimentar, onde ela é possível de adquirir habilidades dos seus próprios subordinados. E a corrente de alma de conexão contínua com os subordinados Veldora e Vellgrind, nos quais ela pode transferir, aprimorar e presentear habilidades nele. E além disso tudo, também tem a síntese de habilidades, que permite ela combinar várias outras habilidades diferentes e criar uma habilidade mais poderosa ainda. A Ciel é considerada a noiva do Kimuru. Ela mesmo se institula a tomar noiva dele. Ela é esperta e é muito travessa, mas ao mesmo tempo é muito gentil com os aliados, especialmente com aqueles que têm boas intenções com o Kimuru. Muitas vezes, devido ao fato de ela não saber como o seu mestre pensa, como o Kimuru pensa, ela meio que esconde certas informações que deixariam ele muito surpreso e chocado. É claro que isso é algo que está fora de mais intenções, né, cara? A Ciel, pelo contrário, sempre quer o melhor para o seu mestre. E ela percebe que mesmo que o Kimuru seja bondoso e inteligente, às vezes ele também é um pouco perdoador e ingênuo, e pode acidentalmente acabar causando algum erro. Assim, ela procura solucionar esse erro, buscando as formas mais adequadas possíveis. E aí, otakus? Gostaram desse vídeo aqui, cara? Vocês sabiam sobre isso tudo da Ciel? De quem ela realmente é? Então, deixa seu like aí embaixo, cara, para ajudar mais ainda o canal. E, é claro, se inscreve aqui do lado. Clica aqui, ó, se você não for inscrito ainda, para você não perder nenhum dos outros vídeos que vão sair, cara. E não esquece de ativar o sininho. Pelo amor de Deus, ativa esse sininho para você receber todas as notificações dos vídeos quando saírem aqui no canal, beleza? Galera, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo, hein? Fui! Tchau, 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 tchau.